Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karim Bachini E já dá um joinha, já se inscreve no canal Se você não é inscrito, não tem autorização pra ver esse vídeo, tá bom? Aqui, olha, vou proibir, né, louca Mas vocês têm me pedido muito, muito, muito vídeo com o meu boy Então o que acontece, aqui na Alemanha eu não tenho o meu estúdio do Brasil Eu tenho, tipo assim, uma luz e tal e eu tenho que gravar de dia E o Yoshi, o Janos, ele trabalha de dia Então quando eu tô gravando, geralmente ele não tá em casa Então não dá pra gente gravar muita collab junto Por isso que não tem tido muito vídeo com ele Esse vídeo ele vai estar, talvez seja um vídeo em inglês Então ativa a legenda aí no YouTube pra você que não fala inglês Mas se você ainda não fala inglês, está na hora de aprender Porque é de graça aí, digita aí no YouTube como aprender inglês E aprenda inglês porque é muito importante na sua vida de trabalho mais à frente Saber pelo menos um pouquinho de inglês, enfim A gente vai gravar um vídeo de umas comprinhas que a gente fez Tem um vlog desse dia de compras, eu vou deixar aqui em cima pra vocês Então clica aqui em cima e assiste o vlog E a gente foi pra Munich, Munich? Mützen, sei lá como fala, já esqueci Fazer comprinhas e visitar o shopping e tudo mais E aí a gente comprou algumas coisas e a gente vai mostrar pra vocês Como ele também comprou coisinhas, ele também vai mostrar Aliás, eu vou fazer primeiro as minhas comprinhas de maquiagem E coisas que o Yoshi odeia Eu não posso falar pra ele assim, ó, acho que era na loja de maquiagem Que ele vai lá... Enfim, então eu vou mostrar pra vocês mesmo Porque ele não vai se interessar por isso Então, primeira coisa Eu comprei isso daqui na Forever 21 Porque eu queria um arquinho pra fazer maquiagem E tirar o cabelo da cara Eu tinha comprado um outro, esse, pela internet Só que esse aqui me dá uma dor de cabeça e a minha cara ficou horrível nele Enfim, aí eu achei que eu queria outro e achei esse lindo Então eu comprei esse lindo... Essa linda tiara de gatinha Que está super combinando com o meu look hoje Eu vou deixar isso daqui, né? Ai não, pera Porque eu gosto desse lado do cabelo solto e desse lado preso Então tem uma técnica aqui que é assim, ó Aí, ó... Ah, agora sim Agora sim Enfim, muito princesa Princesa gatinha, fada dos reinos dos gatinhos Enfim Daí eu comprei isso aqui e foi, tipo, 2 euros Muito barato Daí também na Forever 21 eu queria um negócio aqui, ó Não é de animal, tá, gente? É só de sintético É... Eu queria muito um negócio quentinho Porque é que faz muito calor Muito frio Muito, 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 muito frio É impossível você sair de casa... Eu não consigo sair de casa sem toque, sem cachecol Então eu queria um negócio assim, bem quentinho Pra fazer assim, ó... Ah... Isso só fica bem Isso aqui foi mais caro Custou 15 euros 15 euros dá 60 reais Foi muito caro pelo que é Mas eu tava procurando isso daqui e já tinha um grande tempo Então ele tem esse negócio aqui, ó Você pode trançar ele assim Tem um buraco Esse negócio se chama um buraco E aí você pode pôr ele assim Ou você pode pôr ele assim Quando você quiser ser chique Ou você pode usar ele assim Quando você quiser ser mais chique ainda Sei lá, enfim Você pode usar de várias maneiras Aí esse assim foi mais fashion Eu vou ter que tirar isso daqui Pelo propósito de vou usar o próximo produto Então eu tenho que tirar Esse daqui assim é mais fashion Mais tipo assim Ah mãe, eu sou uma pessoa normal Mas aí tem o que eu realmente gostei Que é esse daqui Que é basicamente a mesma coisa Mais diferenciada Ele é uma touca Gente, isso daqui é muito aquele negócio Que você compra em evento de anime, né? De otaku Enfim E daí ele tem isso aqui, ó E esse daqui é maior Então você põe ao redor do pescoço E aqui ele tem o quê? Luvas Então eu tenho uma touca Um cachecol e uma luva Tudo no mesmo produto E ele ainda tem orelhas Não, pera Eu tô torto Ele tem a orelha, gente Cadê a minha orelha? Caraca, é muito difícil Aí Olha aqui Pera, eu não sei como vai ficar reto É a coisa mais fofinha da minha vida Gente, sério Eu vou ter que fazer uma frente fria no Brasil Pra poder usar isso Mas é muito fofinho E eu amei Isso que também custou os 15 euros Daí eu fiquei muito indignada Porque é claro que tem muito mais pano aqui nesse Do que nesse aqui Então como é que a gente pode custar a mesma coisa? Hum? É em Forever 21 Como pode custar a mesma coisa? Enfim Mas eu amei, 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 amei Foram as únicas roupas que eu comprei aqui na Alemanha Vocês acreditam? Único, tipo, acessório roupa Porque de contrário eu não comprei nada Muita gente falou assim Ah, cara, mas faz vídeo das compinhas Não só de maquiagem As compras de roupa que você tá fazendo Gente, eu não tô fazendo Porque aqui Eu não importo o que você tá usando embaixo O casaco vai tapar tudo Os casacos grandes e palos São muito caros Então você compra um E você usa ele pro resto da sua vida Então eu não tenho comprado roupa Porque não vai aparecer mesmo Porque eu vou comprar roupa A única coisa que aparece é, tipo, touca E... Não preciso parar Não, eu vou botar minha... Minha touquinha de novo Eu preciso dos gatinhos de novo Porque eu sou muito fofo Preciso usar Pra valer os 2 euros que custou Vou mostrar as maquiagens Qual a bosta esse áudio, né? Porque eu fiquei falando assim Ah, eu vou mostrar o que eu comprei! Então É... O que eu comprei Eu queria muito um pincel da Too Faced Que é esse aqui Chama Mr. Right O pincel Ele tem gravata, gente Eu queria esse pincel só porque ele tem gravata E esse negócio Ele tá na minha wish list Já tem, tipo assim, quase um ano Porque ele não é um pincel novo Ele é de uma coleção super passada Mas ele tem... Olha aqui essa merda Olha essa merda Eu nem preciso de um pincel de pó Nem precisava disso Mas ele tem uma gravata, gente Eu não tenho nenhuma... Nenhum pincel que tenha gravata E esse... Você pode tirar, né? Óbvio Você vai tirar pra lavar E aí você pode colocar no seu outro pincel Ah, louca Você pode colocar em todos os seus pincéis Aliás, alguém, por favor Comece a fazer isso daqui Pra pôr nos meus pincéis Porque agora que eu tenho um pincel com uma gravata Eu sinto que eu preciso de gravata em todos os meus pincéis Porque olha isso Na verdade, assim, eu queria um pincel de pó Que não fosse tão grande Quanto o outro que eu uso Que é, tipo, gigante Por quê? Eu tenho aprendido que passar pó com pincel menor É melhor Porque você passa só onde precisa Então eu tava usando um pincel super pequenininho Pra passar o pó E aí eu falei assim Não, eu preciso de um pouco maior Mas aí agora eu tô olhando esse aqui Talvez ele seja um pouco grande demais Enfim, a gente vai descobrir juntos Usando o Mr. Right O Mr. Right é tipo assim O garoto certo Sabe? Enfim, eu queria esse pincel Tinha um monte de tempo E não importa o quanto você falasse Pra mim que é completamente inútil Porque eu já tinha 700 pincéis iguais Eu queria, o que eu queria Esse pincel eu comprei na Sephora De Munique É uma das poucas Sephora Que tem aqui na Alemanha Tão abrindo agora Talvez quando esse vídeo entrar no ar Se ela ainda seja única O que eu achei? Que não vale a pena você ir lá A Sephora daqui Ela faz parte Dessa galeria Kau 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 Que é essa aqui Então ela não é a loja da Sephora Ela é uma loja dentro da galeria E o que eu achei Não tem todas as marcas legais Todas as marcas que tem na Sephora Fora a Sephora Collection Tem em outras lojas Em drogarias Na Miller Que é uma loja super grande daqui Na Douglas Que é uma drogaria super gigante Tem essas outras marcas Então você vai lá na Sephora E daí tem tudo que você já tinha visto Nas outras lojas Então só vale a pena E você ir lá Se você quiser comprar a coleção Da Sephora Sephora Collection Enfim Ainda na Sephora Eu comprei este Love Iluminador Da Two Faces Esse iluminador Ele é uma controverta Já joguei no chão Tomara que não tenha queimado Quebrado Não Tá inteiro ainda Eu fiquei apaixonada Porque ele é Neste formato de coração Ele é lindo Maravilhoso Chama Love Light Ray of Lights Esse aqui Eu ouvi muita gente Falar mal dele na internet Que não valia a pena E que era só Dinheiro jogado fora Então eu cheguei na Sephora Ele não estava na minha listinha De... Na minha wishlist De coisinhas que eu queria comprar ontem Mas quando eu testei ele Eu achei ele tão bonito Tem uma bolha aqui atrás Tá tirando a minha concentração Porque eu preciso sumir Com essa bolha Ai, tô conseguindo Gente, o Yoshi voltou E me trouxe o café da manhã Isso aqui é a geleia Que a minha sogra faz Isso daqui é tipo salame Mas o salame daqui Eu não gosto do salame do Brasil Mas o salame daqui é maravilhoso Então eu vou parar esse vídeo Por motivos que eu estou com fome Ai Agora que eu já comi Vamos te voltar a falar Eu tinha... Assim... Não tinha certeza Se eu queria isso ou não Porque eu tinha visto Várias resenhas De vários youtubers Falando que Ai, era só mais um Ai, nem era tão bonito assim, né E daí eu tava lendo Se forrar, né O negócio de Too Faced De li Eu falei, ah Vou testar Passei no braço Falei Mano Que coisa linda E daí eu comprei Sério, gente Olha isso Olha essa embalagem É um coração, né Por isso que eu comprei E aí tem o Too Faced De que isso daqui vai acabar, né Quando a gente se for usar o Too Faced Isso vai acabar Mas olha isso É natural, sabe? Tudo bem que Ai, tem outros iguais Não, não tem nenhum outro igual a esse É lindo É tipo, ai Vou passar Vou passar Louca Pera Não tô usando o iluminador mesmo Ai, tem aquele Plástico no espelho Olha que coisa linda Tipo, natural, sabe? Ai, tudo bem que tem outros iguais Porque é natural Só porque não é metalizado Cheio de glitter E parece que tá molhado Cara, mas é, gente É o que eu uso no dia a dia Daí eu amei Achei lindo Essa aqui é a cor Love Ray of Light Achei bonito Agora tem Too Faced Aí no Brasil Assim que eu voltar Minha primeira medida Quando eu voltar para o Brasil Vai ser Melhorar a educação Alô Não vai ser não Porque eu não tenho esse poder Mas vai ser Fazer um vídeo De o que vale a pena Da Too Faced E de o que não vale Dos produtos que eu já testei Então aguarda aí Que vai ter esse vídeo Isso daqui eu gostei muito Muito, muito Vamos para o próximo Ai, comprei Isso daqui Da Urban Decay A Urban Decay Tem dentro da Douglas Ou da Miller Tem numa dessas lojas Não tinha na Sephora Tava tudo esgotado A Sephora tava uma bosta Tinha as coisas da Huda Beauty Tava tudo esgotado Tinha as coisas abertas Tudo esgotado Tudo feio, credo Enfim Eu queria esse Travel Do Do All Day All Night Esse produto da Urban Decay Ele é um spray Aliás, tem dois produtos aqui A Urban Decay Sempre foi muito famosa Por fazer bons sprays De pele Eu uso muito B6 Mas o B6 é grande Eu deixei em casa E eu queria versões menores Pra levar na bolsa O All Nighter Eu tinha uma outra versão Que era menor E aí o meu acabou E aí esse Quick Fix Eu nunca tinha usado Mas eu também achei ele muito legal Comprei e vou testar E aí tem uma coisa muito louca Que é Assim Os sprays da Urban Decay Sempre foram bons Mas agora eles estão sendo feitos Por uma marca Que chama Skin Dinávia E essa marca Ela é muito boa Antes todo mundo era apaixonado Pelos sprays deles Falavam que eram os melhores E tal E agora que eles estão fazendo Os sprays da Urban Decay Os sprays da Urban Decay Que são os melhores Já eram bons E agora então Estão apenas maravilhosos Ninguém mais fala De Skin Dinávia Mas acho que eles estão ganhando Um monte de dinheiro Fabricando isso aqui Então né Tudo bem Enfim Os sprays da Urban Decay São maravilhosos Tipo se você gosta De spray fixador de maquiagem E ainda não testou É tipo assim Teste hoje Porque é maravilhoso Ah e da Urban Decay também Isso aqui foi muito difícil De achar aqui Eu fui tipo assim Em três lojas da Urban Decay Nenhuma tinha E aí finalmente Eu achei uma que tinha Isso aqui é Velvetizer O que que é isso? É um pó Tá escrito aqui Translucid Mixing Medium Eu não sei se vocês sabem O que um Mixing Medium é Mas é um produto que você usa Pra misturar com outros produtos É isso Então Esse daqui é um pó finalizador Solto Que você pode usar Tanto pra finalizar a sua maquiagem Quanto para misturar na sua base E transformar a sua base Em mais aveludada Né? Dar mais uma ressecada naquela base Quando ela é muito iluminada Assim Deixa a sua pele oleosa Aí você pode misturar o Velvetizer Para corrigir isso Mas Eu vi vários desenhos desse produto E todo mundo falando Que ele é maravilhoso Que a textura dele é linda Que ele deixa a sua pele Super acetinada Eu não sei Se tem um negócio da Urban Decay Aqui lindo A textura dele Gente É tipo muito louca Porque é nada Sabe? Ele é muito fino E acetinado Tipo se acetinado Coubesse num pote Seria isso Sabe? Enfim Eu achei muito legal Minha única coisa Que eu não gostei desse produto Logo de cara Eu ainda não testei Foi essa embalagem aqui Que é de Que é veludo Tá vendo? Por quê? Por que eu não gostei disso? Porque vai sujar Já tá sujo já Que bosta Tipo Podia estar só escrito De roxo Sabe? Eu ia gostar muito mais E não ia ficar pensando Que ai Cada vez que eu Carregar isso na bolsa Que eu abrir Vai danificar mais e mais ainda Enfim Mas esse é um produto Muito, muito legal Daí eu comprei uma parada Que eu queria muito Assim Eu amo a Becca Becca Cosmetics Elas tem Alguns dos melhores Iluminadores Que eu já usei na minha vida Eu comprei o corretivo Os primers Eu gosto muito E eles tinham esse Under Eye Brightening Corrector Que é um corretivo Que corrige a cor Do Under Eye Aqui da olheira E ele é esse aqui Ele é rosado Só tem um tom E ele tem glitter Eu li várias E assisti várias resenhas disso E isso aqui é 8,80 Ou a pessoa ama Ou a pessoa odeia E eu posso dizer Que 50% das pessoas Amo E 50% das pessoas odeia E aí eu fiquei tipo Ai, será que eu amo Será que eu odeio Eu tô mais de um ano Pra comprar esse produto E eles me falam assim Ai, quero comprar E aí depois eu falo assim Não, eu vejo essa resenha E eu tô falando Que é uma bosta Que não serve Não faz esperança nenhuma E daí eu não compro E aí eu passei ali Na Douglas ou na Miller Enfim E eu falei Ai, tá aqui Eu tô aqui Enfim Ele é super pigmentado Um swatch aqui Ele é super pigmentado E ele é bem molinho A gente tem que ver Se ele vai acumular ou não Ele tá do lado do blush Mas esse aqui Ele é bem rosado Então eu não sei se vai dar certo Pra negras Ou pra meninas Com pele média Mas É bom que dê certo Para a minha pele Vamos descobrir Nos próximos capítulos Se vai dar ou não vai Daí também Da Urban Decay Gente, eu amo A Urban Decay É uma das minhas marcas favoritas Eu tenho tanta coisa Da Urban Decay E amo, amo, amo tanto E uma das coisas favoritas Minhas da Urban Decay São os lápis deles Eu amo usar lápis E esse daqui Eu nunca tinha visto É o Freak É um verde Com glitter Glitter não Metalizado É a coisa mais linda Olha isso Olha esse verde Não é maravilhoso? Vai ficar lindo nos meus olhos Com o delineador A moça perguntou Ah, é só o pó E o coisa que você vai querer Eu falei Ah, é Aí eu olhei assim O que é isso aqui? Esse maravilhoso verde Ela falou Ah, é o Freak Eu falei Eu quero Levei Porque é maravilhoso Eu sou viciada Nesses lápis Pra vocês terem noção Eu tô aqui Cadê? Cadê? Eu tenho uma Necessaire Super compacta De coisas que eu trouxe pra cá Mas olha quantos lápis eu trouxe As minhas marcas preferidas De lápis de olho são Urban Decay Que eu trouxe esses dois Esses três Que é o Asfixia O Woodstock Que é o meu favorito De toda a Urban Decay E o Electric Que é o azul E agora eu tenho O verdinho também E eu também amo Muito, muito, muito Os da Marc Jacobs Ó, a gente tem Um azul Que é o Out of the Blue A gente tem um rosa Que é o Popular Eu tenho um marronzinho Earthquake E a gente tem o Missed Me Que é um roxinho Eu amo lápis de olho Eu amo E essas são as minhas duas marcas favoritas Eu sinto que a Urban Decay Ela dura um pouco menos Que a Marc Jacobs Mas é irrelevante Porque um pouco menos Eu digo O que eu digo É tipo assim Ah, um dura 24 horas E o outro dura 22 horas Eu nunca vou ficar Tanto tempo assim maquiada Então é irrelevante A luz mudou E agora o vídeo Tá muito mais azulado Ai, saudades Do meu estúdio Que eu podia corrigir Essa aqui Era uma luz fixa E pronto Daí eu comprei De uma marca Que chama P2 Se eu não me engano Fala Pitsvai Baby, como você diz Tô em alemão? Vai Vai E P? P? P Pitsvai É, isso mesmo Enfim É uma marca Que eu conheço Há muitos e muitos anos Eu comprava muito Com a Drica Matheus E eu amo os lápis E aí eles lançaram Esse produto Que é um Shine Short Eye Gloss Que é um gloss Pro seu olho 4D Diz que é 4D Eu comprei Porque eu quero saber Que tal de 4D é esse E é um gloss E é um gloss, gente É um gloss Vamos usar Vamos ver se é bom Esse é o tipo do produto Que ou vai ser um acerto Ou vai ser um erro Tipo assim Não vai ter Tipo assim Ah, ele é mais ou menos Olha isso É um glossão Gente É tipo um slime Sei lá Uma gileca Olha, gente É um gloss Olha, será que ele vai secar Acho que não, hein Que loucura Atenta Para ver como esse produto Vai funcionar Estou curiosa Porque não tenho nada assim Slime para os olhos Não tenho Então vamos ver Se é bom ou não Outra coisa muito legal A Kat Von D chegou no Brasil Com a linha completa Quase completa Ou boa parte da linha Enfim Alguns meses atrás E no evento de lançamento Eu testei esses Everlasting Lip Liners E eu achei que eram maravilhosos Tipo assim Eram os melhores Lip Liners Contorno labial Que eu já tinha usado na vida As maquiadoras da marca Elas estavam usando ele no olho Em todo Em todo o corpo Sabe? Na tatuagem Elas usavam em todos os lugares do corpo E o negócio era maravilhoso Era muito maravilhoso Daí eu falei Cara, a primeira oportunidade que eu tiver Eu vou comprar esse negócio Daí tinha na Sephora Daí eu comprei o rosa Que é o Sexer Eu comprei o nude Que é o Swanly E eu comprei o roxo Que é o Roxy Vocês não vão acreditar Ele é muito macio Muito pigmentado É um absurdo, gente Deixa eu fazer um swatch bonito Aqui pra vocês As cores são muito intensas Eu queria levar todos pra casa Mas infelizmente Ainda não sou milionária Devia ter apostado na mega cena da virada Não é? Porque eu acho que tá muito feliz É a fórmula mais cremosa de lápis Que eu já usei na vida E olha essas cores É apenas maravilhoso No lançamento As maquiadoras falaram Que é muito versátil É claro, né? Que a maquiadora da marca Sempre vai falar coisas maravilhosas Mas eu testei E realmente era maravilhoso E elas falaram Que dá pra você usar Como batom inteiro Ou como sombra Ou como base de sombra Ou como delineador Então eu fiquei como Boca Eu não sei se eu vou usar muito Como batom Mas eu comprei com a intenção De usar para os olhos E a última coisa de maquiagem Que eu comprei E daí o Janosch entra no vídeo É isso aqui Beauty Blenders Da EcoTools Eles tem esse pack Eles vendem sozinho Mas tem esse pack Que tem as duas Que é tipo uma menor Pra blush Ou corretivo E a maior Que é pra base E eu ouvi muitas coisas Positivas sobre ela Várias pessoas falando Que ela é a melhor Que a Beauty Blender Que ela é a melhor Que a Real Techniques Então eu fiquei muito curiosa Uma coisa Tipo Né Já vou contar Os formatos A Real Techniques Tá molhada Porque eu tava usando Mas a Beauty Blender Ela é assim Uma gota A Real Techniques Ela tem esse formato De gota em um lado E no outro Ela é cortada Tá vendo E a EcoTools Ela não tem o formato De gota Ela é uma gota Cortada mais aqui Tipo Real Techniques E cortada um pouco aqui Então a gente vai ver Assim Ela é mais densa Do que a Beauty Blender A Beauty Blender É mais macia A Real Techniques Eu não tenho como dizer Porque estão todas as duas Que eu tenho molhadas Mas eu achei ela diferente As pessoas falam Que quando você usa ela molhada Ela fica muito maravilhosa E eu achei que valia o teste Principalmente porque Esse formato aqui Me agrada muito Pra aplicar pó Então a gente vai ver Elas são baratíssimas Mais baratas Que a Real Techniques Então a gente vai ver Se vale a pena ou não E agora As comprinhas que não são maquiagem Tá Então ativa a legenda aí E vamos lá Então Show eles o que você achou O que nós achamos juntos Sim Então a primeira coisa que nós achamos Em Unique Foi A new A new Leia Princess Espera Baby Você tem que fazer um blogger Assim Sim 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 Eu não sei se você já assistiu A new movie Ou se não Just skip Porque vai ser um spoiler Mas Leia Aparece de novo Em Star Wars E ela é a minha Caraca favorita Ever Então Eu tive o antigo Com a roupa branca E as coisas aqui E agora Eles têm um novo Com ela Mais velha E mais séria E líder Resistência E então Eu tive que Eu não vi isso ainda Mas eu coloquei E quando eu vi Eu falei Ah Olha isso Ele foi no Disney Store Eles têm em Munique Então Eles também têm Uma lego Eu não sei se você conhece Mas Há alguns Lego Que vendem Peças Com peso Ou Com tamanho Com tamanho Sim E então Você pode colocar As peças que você quiser As peças E E o cara me deixou Falar muito Você vê Não é mesmo Clos Mas Eu queria As peças Peças Que eu nunca Comi No Brasil Então Eu estava muito Feliz Com isso Eu tive Gloves Homeless People Gloves There's a store Aqui Que se chama Acessorize Nós costumamos Tinha no Brasil Mas Clos E Foi 50% Off Então Eu pagava HALF Do preço Então Isso Foi 3 E Eu também Bought Earrings Eu Bought 1500 100,000 For 30 30 Bucks So Esse Isso Então Então Agora o Coal 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 Charging Station Lowe E Janty Wanted For Christmas A Charging Station From His Mom So He Got Show Your First No I Show My First And I Also Wanted A Charging Station Our New Cell Phone Come With Wireless Charging That Means That You Can Put The Thing Here Tadam! Assim! E está carregando! É tipo... Ou você colocou aqui? Sim! Então, esse é o seu! Eu gosto dele mais do que o meu, mas eu já comprei. Então, eu comprei um por Mofi, no Apple Store. E ele comprei um por Samsung. Não, Samsung. Electronics. Sim. E eles são o mesmo preço. Esse é R$7. R$60. 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 R$60,000. R$60,000, R$60,000. E esse era R$50,000. R$50,00. Não! Esse é R$50,00. E esse é R$64,00. R$14,00. 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 Mas essa é a também vem com um cavel e um adapter. E essa não é. Mas você pode comprar isso por menos de R$40,00. Ou você pode usar ele do seu celular. Sim, você pode usar ele do seu celular. Então... O que é o próximo... Ah! Temos que dizer, porque eu tivemos dois telefones, Eu tenho o Samsung S8 Plus e eu tenho o iPhone E Janosz decidiu que ele gostou mais do Samsung Então ele ganhou o Samsung e eu ganhei o iPhone Mas eles são dois móveis e se você não assistiu a minha revisão Eu vou linkar aqui Então você clica lá e assiste Então mostre-lhe! Você é a última coisa! Eu tenho novos copos! Sim! É de uma marca de Michael Jordan Você conhece o jogador de jogador de jogador É de Mike? Sim! É uma coleção! É uma série de shoes É uma colega É uma camisa muito sexy Oh! E algo que eu esqueci de dizer Esse aqui é o aparelho Então você coloca o seu celular aqui E é assim E o meu É um pad Então você tem que colocar ele assim E eles todos trabalham para o celular Ou para o iPhone 8 ou 10 Ou para o Samsung Então eu poderia ter tido esse E ele poderia ter tido esse Não importa E eles caram em rápido que é 7.5W É mais lento do que se conectar o cable Mas é prático Você só deixa ele lá e você não precisa plugar Então é super fácil Eles são ambos com a mesma velocidade Então é isso Então ele conseguiu E é isso! É isso! É isso que eu comprei O resto é o make-up Que você já mostrou no outro vídeo Sim Sim No esse vídeo anterior Então é isso Então... Então... Agora você tem lipsticks Então é isso Se você gostou do vídeo Não se esqueça de inscrever A thumbs-up E E nos vemos no próximo vídeo! Bye!